Bom, boa tarde a todos e todas as pessoas presentes. É um prazer retomar a Semana de Quadrinhos da Escola de Comunicação depois de um intervalo de seis anos, sem que o evento se realizasse. A nossa tradicional Semana de Quadrinhos ganhou um I nesse intervalo, passou a ser a Semana Internacional de Quadrinhos. Então, um evento que tinha uma característica de ser bem regional, bem carioca, sem perder essa característica, está aumentando a sua abrangência. Então, a gente fica muito feliz de dizer que estamos começando, nesse momento, a Semana Internacional de Quadrinhos da Escola de Comunicação da UFRJ, que, esse ano, tem como atividade inicial a abertura da exposição, em homenagem a Manuel Ferreira, um dos maiores quadrinistas brasileiros do século XX, em que a gente está tentando resgatar o trabalho com essa homenagem. Eu vou dizer que estão aqui presentes o Eduardo e a Fátima, que são filhos do Manuel, e o Eduardo, que é neto do Manuel, a família que nos ajudou substancialmente, sem a qual não seria possível que essa exposição se realizasse, que preservou o trabalho do Manuel, que a gente pode, agora, trazer de volta e mostrar às novas gerações. Junto com a exposição do Manuel, hoje, começa uma exposição de quadrinhos independentes. Então, já há vários quadrinistas independentes nos corredores da Eco, com o seu trabalho, com as suas obras, com os seus originais, fazendo venda, autógrafo, o que, para a gente, é um prazer. Uma vez que a universidade é pública, e a gente tem um afeto muito grande por esse caráter específico da universidade ser pública, ter os independentes aqui é algo muito importante. Comunicar também, que ainda compõe a SIC, uma feira de livros, na qual as editoras vão se focar, fundamentalmente, na venda de quadrinhos, mas nós vamos ter vários estandes com venda de quadrinhos. Teremos várias mesas de debate, teremos algumas palestras entre os convidados. Nós, hoje, começamos com uma mesa de abertura com Ziraldo, Chico Caruso e Renato Arueiras, às cinco da tarde, aqui nesse espaço. A mesa que vai tratar de charge política e políticos, e que, por uma questão jurídico-política, quase não aconteceu completa. O Chico quase precisou se ausentar em função de um processo judicial movido contra ele por conta de uma charge. Então, nada mais apropriado, digamos assim, para nós, não para ele, infelizmente, do que isso. Mas o Chico já confirmou, já esteve aqui hoje, já veio conversar com a gente. A gente já recebeu o Chico Caruso hoje aqui, já chegou, já veio ver como é que estava, voltou para o jornal e vem mais tarde. O problema é exemplar, não é, Cris? E, como diretor da escola, eu vou dar a abertura ao evento, compondo a mesa, com a professora Cristina Rego Monteiro, que é a vice-diretora da escola, o professor Otávio Aragão e o professor Mário Fejó, que, junto comigo, somos a tríade organizadora do evento, o Otávio como organizador principal, eu e o Mário como co-organizadores, e dizer que vai ser um prazer receber um evento que tenha as características que a SIC desse ano tem. Quais são essas características? Primeiro, aquilo que no jornalismo a gente chama de pauta é bem variada. O primeiro dia, que é o dia de hoje, é essa abertura que vai tratar de charge, que tem aspectos do que a gente chama de arte sequencial, por isso a gente resolveu incluir. Ela não é exatamente quadrinho, mas é uma irmã-se à mesa do quadrinho. E, no segundo dia, nós teremos um dia que é toda uma discussão que foi que o coletivo Kappa Comics nos ajudou a organizar sobre produção independente de quadrinhos. E, nesse dia, também, uma mesa com Edgar Franco e Carlos Lopes. No dia 5? Não. No dia 6 ou na 5. Edgar chega amanhã. Acho que é amanhã. Está aqui, conferindo a programação. Mesa de debate de Edgar Franco e Carlos Lopes amanhã, quinta-feira, das 14h às 15h30. Teremos também, na sexta-feira, um dia que é dedicado ao pessoal da academia que estuda quadrinho. E aí nós vamos ter várias mesas. Uma delas com o pessoal, um grupo que é muito parceiro nosso, que é a turma da USP, lá da ECA, da Escola de Comunicação e Artes, o Valdomiro Vergueiro, o Paulo Ramos e o Nobu Chinem. Os três vêm para fazer a mesa. E um dos IS, como a gente está brincando, está chamando, o Lawrence Grove, professor da Universidade de Glasgow, vai fazer uma palestra às 17h30, lá na ECO. e é bem interessante, ele tem uma percepção do que é quadrinho, que é bastante interessante. A gente conversou com ele já esses dias, já está no Brasil, veio mais cedo, foi ao Maracanã no domingo, se divertiu. No sábado... A palhinha da pegada dele. O Grove fala... A palhinha da pegada. Isso foi uma pegada de palhinha comigo. O Grove fala do surgimento dos quadrinhos, e ele vai bem mais distante do que o pessoal tradicionalmente vai, para dizer, olha, quadrinho é algo que mistura imagem e texto para contar uma história. Então, o que mistura imagem e texto para contar uma história? Primeiro, na história da humanidade. Ele vai lá, bem longe. É bem interessante. Ele é um acadêmico, ele é o presidente da Sociedade Europeia de Estudos de Quadrinhos, ele é uma pessoa que tem uma produção acadêmica na área de quadrinhos bastante pesada, bastante grande. E a nossa primeira reunião de trabalho com ele ontem foi bastante produtiva. A gente deve... Se tem aluno da ECO, o pessoal que é aluno da ECO, a gente deve ter um convênio bacana com o Glasgow, que deve começar no que vem, que vai envolver fundamentalmente estudos de quadrinhos. Então, na sexta, os Ares, o meu espanhol é suficientemente bom para entender o dele. Eu vou fazer a tradução do SANS. E depois o David Lloyd, também, com tradução simultânea. Vai ter uma pessoa aqui que vai traduzir o inglês, o Heitor Pitombo. E o Lloyd, a notícia triste é a seguinte. Quem vem acompanhando o evento pelo Facebook sabe que houve inscrição para a palestra do Lloyd. Então, quem fez, fez. Quem não fez, não faz mais. A gente, provavelmente, amanhã vai estar liberando a lista. Vocês veem, quem está aqui vê que o auditório não é grande. Não dá para receber uma plateia imensa. Então, nós vamos liberar os 90 primeiros lugares da lista. Os 90 primeiros a se inscrever terão o seu assento garantido. E nós vamos fazer uma lista de espera de 60 pessoas, o que é bem grande. No dia, a gente está prevista a transmissão por telão lá fora, para quem vier. Porque não dá para botar 200, 300 pessoas aqui dentro, com o mínimo de condição para o Lloyd falar. Então, vai ser uma coisa mais restrita. A gente lançou o link já tem uma semana, mais ou menos, para a inscrição. O pessoal se inscreveu. As inscrições se encerraram ontem, não foi? Ontem, ontem, ontem? Foi muito rápido, porque, em questão de horas, nós tínhamos mais de 200 inscrições. Então, a gente vai liberar a lista de quem teve o nome, quem está com as 90 primeiras colocações. A gente, havendo desistência, tem a lista de espera, que a gente vai avisar que houve desistência. E, aqui na hora, o acesso vai ser restrito a quem tem o nome na lista. Infelizmente, a gente não tem escolha. O Lloyd é alguém que é treinamento público. A gente está em uma instalação pública, que é a condição de a gente fazer algo de uma dimensão que até seria razoável com ele, um maior espaço em condições de uso que a gente tem nesse momento. É esse. A gente buscou esse espaço por isso. E, como diretor da escola, eu quero começar os agradecimentos agradecendo a Casa da Ciência. que foi parceira na feitura desse evento. Eu quero agradecer também a editora Orago, que foi a editora que se aproximou da gente para ajudar com o evento. Agradecer a Firjan, que também deu suporte ao evento. Me lembro, estava mais alguém? Firjan. E dizer que este é um evento. A livraria Blux, que, sem a Blux, o Lloyd não viria. A Blux é que conseguiu custear a vinda do Lloyd. E agradecer ao PPG Telecom, o novo Programa de Pós-Graduação em Tecnologias e Linguagem da Comunicação da Escola, que é a equipe do TJ. E a gente está, neste momento, fazendo todos os esforços possíveis para que tenha transmissão por streaming, pelo menos hoje, domingo. A gente está enfrentando dificuldade com um dos servidores da UFRJ, que teve um problema de desativação, que era justamente o servidor onde estava a programação para o streaming. Então, também, uma das razões de eu estar atrasado é que eu estava correndo atrás da transmissão por streaming para que a gente possa fazer o evento mais público ainda. Já conversamos com os meninos do TJ, a produção do TJ. Todas as falas do evento serão gravadas e nós vamos disponibilizar em um canal do YouTube. As falas em idioma estrangeiro, a gente, de início, vai viabilizar as que não tiverem tradução. Todas terão tradução simultânea, mas a gente vai tentar depois legendar também para ajudar, porque os três que falam em idioma estrangeiro, o Grove, o Lloyd e o Sainz, a gente vai ter tradução. Então, a gente vai tentar fazer também a legendagem além da tradução. Agradecer a todos por terem vindo aqui. Convidar a todos para irem logo em seguida lá à Escola de Comunicação. E eu vou passar a palavra rapidamente à professora Cristina, ao professor Otávio e ao professor Mário, para que também agradeço a todos. Muito obrigado. É um evento heróico, numa situação em que a Universidade Pública Federal não tem condições sequer de manter com excelência o que nós nos propomos a oferecer. Então, eu dou os parabéns aos organizadores do evento, porque, sabendo por dentro o esforço que é para fazer um evento gratuito desse, com essa qualidade, e absorvendo todas as responsabilidades inerentes a esse evento. Então, de parabéns, professora Mauri, professora Otávio, professor Mário Feijó, porque é realmente em função do amor à causa. E dizer para vocês que é muito importante a renovação desse evento a partir do momento em que nós vivemos uma nova história da comunicação, com a presença da imagem, que a gente academicamente fala dessa presença imagética, com força em todo o material e todo o conteúdo jornalístico. Então, nesse momento, as imagens sequenciadas, a história em quadrinho, a representação das narrativas com imagem, elas vêm com novo significado. O jornalismo em quadrinhos, toda a parte de presença das imagens na segmentação de informação objetiva na internet, é uma renovação, assim como a leitura, que as pessoas achavam que estava em decadência, renasceu com a internet, porque ninguém ouve a internet, todos nós lemos a internet. Então, toda a parte de impresso teve uma renovação inesperada por conta dessa agregação de estrutura. São todos bem-vindos para a gente discutir essa nova comunicação que é feita por nós e renasce a cada dia. Muito obrigada. Até que, enfim, começou. Nem estou acreditando. Não, sério. Vocês não fazem ideia. Vocês sabem quanto tempo a gente levou preparando isso? Meros dois meses e meio. Em dois meses e meio, a gente conseguiu contactar quadrinistas no exterior. Alguns confirmaram e depois furaram quase em cima da hora. A gente conseguiu trocar por outros, fazer convites a outros estrangeiros e eles toparam vir. É um evento completamente grátis. Eles não estão ganhando nada para vir falar, assim como os nossos participantes nacionais também não estão. É um movimento completamente na contramão. Não sei se vocês têm noção, mas em São Paulo e em Minas Gerais existem a CCXP e a FIC. A FIC cobra a entrada como se fosse a Bienal do Livro. Então, tudo é pago na FIC. A CCXP tem um limite de preço de passaporte geral para cinco dias de evento de R$ 5 mil. R$ 4.999,99 mil. A gente não. A gente está fazendo tudo isso. A gente está conseguindo os dinheiros das passagens, os dinheiros dos hotéis, etc., com permuta e com verba de projeto. Ou seja, não há um viés capitalista nisso aqui. Eu costumo dizer que é um... Não posso. Posso dizer. Então, eu queria agradecer pela presença de vocês, agradecer pela fé do evento, porque, sem acreditar nele de uma forma quase religiosa, ele não teria acontecido. E dizer que, se tudo der certo, e eu espero que dê, que seja apenas o primeiro de uma nova encarnação de eventos desse tipo aqui pela Escola de Comunicação, pela UFRJ. Muito obrigado pela presença de vocês. Eu serei bem... Primeiro, quero lembrar a todos que, se filmes de super-heróis estão na moda, é porque as pessoas, de alguma maneira, querem acreditar em super-heróis. E eu queria dizer o seguinte, nós temos dois aqui presentes. Realmente, o professor Amaury Fernandes e o professor Otávio Aragão conseguiram superar as expectativas de alunos, professores e da própria universidade. Eles fizeram muito mais do que muitos imaginavam que seria possível com os poucos recursos que nós temos. E, além disso, queria dizer também que, como coordenador do curso de produção editorial, é com enorme satisfação que eu aproveito este evento para fazer uma divulgação da nossa habilitação, porque, provavelmente, nós somos a habilitação da ECO que mais ênfase dá no estudo das histórias em quadrinhos, na sua importância editorial, na sua importância histórica e incentivamos ao máximo que os nossos alunos desenvolvam suas habilidades para integrar textos e imagens. gostaria que todos os que estão aqui presentes e que curtem histórias em quadrinhos, seja qual for o gênero, levem a mensagem ao mundo de fora de que existe uma habilitação da Escola de Comunicação Social que é voltada para livros e isto inclui não só os livros didáticos, paradidáticos, profissionalizantes, os livros de literatura, bibliografia, mas também os livros de quadrinhos. Assim sendo, agradeço a presença de todos, agradeço mais uma vez a Cris, ao Amaury e o Otávio e vamos à aventura, porque ela já começou. Obrigado. Como vocês veem, a coisa aqui é cerimonial é breve. A gente não se estende porque a gente sabe que as pessoas normalmente não gostam de cerimônia. A gente também não. Eu só quero, mais uma vez, reforçar o agradecimento à família do Manuel Ferreira aqui presente e dizer da importância da gente resgatar quem construiu esse percurso do quadrinho brasileiro ao longo do século XX, que foi quando... A gente tem quadrinho no Brasil, o Otávio vai brigar comigo, vai dizer que não, mas a gente tem quadrinho no Brasil já no Império. Não é, Otávio? Tem quadrinho no Brasil já no Império. Mas, assim, a gente tem que ter essa memória, e aí a função da academia é fazer isso, ter essa memória celebrada. A palavra celebridade ficou muito vulgarizada nos últimos tempos. Celebridade é aquela pessoa que deve ser celebrada. Então, não é qualquer um que é celebridade, é aquele que fez algo a ser celebrado, é alguém que é célebre. E aí o Manuel Ferreira entra nessa lista das celebridades que fizeram o quadrinho brasileiro. Eu vou perguntar ao Eduardo, eu sei que está de surpresa, Eduardo, você gostaria de falar alguma coisa no nome do seu pai? A gente ficaria feliz. Pessoal, eu queria agradecer a toda a comissão organizadora, o Mauri, o Mário, a Cristina, a professora aqui da escola de comunicação, especialmente ao Otávio, que é meu colega do Clube Leitor de Ficção Científica, foi assim que nós nos conhecemos, que além dele ser professor, ele também escreve Ficção Científica, ele desenha, designer, e ele sabia que meu pai era desenhista. Então, poucos sabem, talvez só do meu círculo, pessoas que trabalham na área do desenho, porque, como falou o Mauri, o trabalho dele ficou meio esquecido, ele não era uma pessoa que era muito famosa, nem tinha tantos relacionamentos, focava mais no seu próprio trabalho, e quando ele parou de trabalhar, e aquela era daquela história em quadrinhos também se perdendo, a velha Rio Gráfica editora, ficou meio esquecido. Nós guardamos alguns originais dele, eu e minha irmã Fátima, que está ali, o neto, Eduardo, minha mulher Marina, o outro neto, Yuri, e acho que é a primeira vez em décadas, talvez, que a gente tem a oportunidade de lembrar, numa comunidade maior, o trabalho do meu pai como desenhista, que eu vi quando era criança na prancheta, então que eu fico muito satisfeito e honrado com essa homenagem de toda a minha família, e espero que toda essa CIC seja um sucesso e tenha outros eventos desses aqui na universidade. Muito obrigado. Então, para ser formal e enterrar, olha o ato fala, enterrar o cerimonial. Para ser formal e encerrar o cerimonial, está aberta a Semana Internacional de Quadrinhos da Escola de Comunicação da UFRJ. Eu convido a todos para irem à Escola de Comunicação, que, como eu disse, é do outro lado do campus. É só contornar aqui a rua Lauro Miller, tem um portão grande para entrar e ir em direção à ponta do Palácio Universitário, que é junto à rua Venceslau Braz. Aqueles que não se alimentaram lá à alimentação, um dos apoios do evento foi uma equipe de pessoas que têm foodtrucks, então um dos caminhões está lá hoje para que a gente possa se alimentar nele, então tem lá um foodtruque. E, assim, eu espero que a SIG seja uma celebração de uma série de coisas, não só do trabalho do Manuel, que é uma celebração mais do que justa, mas também do trabalho dos independentes, dos grandes quadrinistas que vão estar aqui, dos cartunistas, das pessoas que tão gentilmente nos permitiram fazer um evento desse porte com as características que nós mais prezamos na universidade. Público, gratuito e aberto à sociedade brasileira. Grato a todos. Aplausos Aplausos Aplausos